Olá, veja o que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. O NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMT, desenvolve a participação no processo de recredenciamento institucional a partir de parcerias com outras unidades da instituição. A participação do NAI encaixa-se com o compromisso do Plano de Desenvolvimento Institucional em Vigor até 2023, que valoriza a inclusão e a acessibilidade como compromisso social. São ações direcionadas a estudantes e a servidores que apresentam deficiência, cotas de ações afirmativas, cotas em concursos, programas de acolhimento, acompanhamento e incentivo à permanência no ambiente institucional. O Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso, o Observatório do Ensino de Filosofia em Mato Grosso e o Mestrado Profissional em Filosofia recebem até 15 de agosto inscrições para os cursos de extensão Filosofia da Arte e a Filosofia e seu Ensino. As atividades são gratuitas, presenciais e têm carga horária de 60 horas cada. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail codifilosofia.ichs.ufmt.br ou na página da UFMT. Projetos sobre vigilância do câncer em Mato Grosso, que iniciaram em 2016, ganharam recentemente um suplemento, o Registro de Câncer em Mato Grosso, dedicado aos resultados na Revista Brasileira de Epidemiologia, volume 25, de junho de 2022. As ações e pesquisas foram conduzidas pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, com o objetivo de implementar a vigilância do câncer no Estado e analisar os fatores associados ao câncer a partir desses dados. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto